9, totalizando 54 pontos, assumindo a primeira colocação, a dupla italiana. Fica 3.6 na frente da dupla da Malásia. E pra fechar, essa primeira série, Wu Mentia e Xi Tingmall. O mesmo salto das italianas. Salto do grupo 1, grau dificuldade 2.0. Lembrando que essa primeira e a segunda série, os saltos são mais simples. Depois temos saltos muito mais difíceis. E aí a entrada das chinesas. Vamos às notas da dupla chinesa. 8,5 e 9 execução, 9,99 de sincronismo, totalizando 53,40. Ficando na segunda colocação, no final dessa primeira série, quem lidera é a dupla italiana, com 54 pontos. 8,60 dessa série, 102,60 no total. Para fechar a segunda série, vamos com as chinesas Wu Mentia e Xi Tingmall. É, salto em reverso, aí com o início em parafuso. Grau dificuldade 2.0. E a terceira, obrigado. Execução 8,5 e 8,5, sincronismo 9,9 e 9, 52 e 80, 106 e 20 o total da dupla chinesa que assume a primeira colocação. Finalizando essa segunda série e já abrindo aí 8,7,5, 7,5, 66 e 60 dessa série, 169 e 20 no total. Estamos para fechar agora a terceira série dupla chinesa, Wu Ming-Tia Xi Jing-Mao. Salto do grupo 4, 2,5 mortal. Grau de dificuldade 3,0. Aí as chinesas muito inspiradas, tanto por sincronismo quanto por execução. Execução 8,8 e 8, sincronismo 9,9, 8,5, 76 e 50 dessa série, 182,70 no total. Dessa série, 237,60 no total. E vamos agora com a dupla Wu Ming-Tia Xi Jing-Mao da China. Salto em reverso, 2,5 mortal. Salto do grupo 3, grau de dificuldade 3,0. Vum Ming-Tia Xi Jing-Mao tem 21 anos e Vum Ming-Tia Xi Jing-Mao é tricampeão olímpico. Fica nessa prova. Notas de execução 8 e 8,5 e o sincronismo 9,99, 78 e 30 dessa série, 261 do total para a dupla chinesa. Da quinta e última série, Wu Ming-Tia Xi Jing-Mao para fechar a final do trampolim de 3 metros sincronizado feminino. 2,5 mortal de costas, Vum Ming-Tia Xi Jing-Mao aí com grau de dificuldade 3,0. E aí Wu Ming-Tia Xi Jing-Mao se torna mais uma vez campeã do mundo. Ela agradece ao público, ela que é tricampeã olímpica no sincronizado campeã mundial atual. Notas de execução 8 e 8, sincronismo 9,99, 338 e 40 para a dupla campeã mundial do trampolim de 3 metros sincronizado. A dupla chinesa Wu Ming-Tia Xi Jing-Mao. As italianas Tânia Canhoto e Francesca Dallappi ficaram com a medalha de prata e a recuperação das canadenses. Terminaram a primeira série em sexto, a segunda série em décimo, a terceira série em décimo lugar, a quarta série em sexto. E aí na última série ficaram com a medalha de bronze para a dupla canadense Jennifer Abel e Pamela Ware. Vale lembrar também que a Wu Ming-Tia é a atual campeã mundial e olímpica competindo ao lado da Zyre. Jing-Mao tem 21 anos de idade. Na quarta colocação ficou México, depois Malásia, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Austrália, Rússia, Ucrânia, Japão e Hong Kong na final. Do trampolim de 3 metros sincronizado feminino, décima quinta edição do Mundial de Esportes Aquáticos. Mundial de Esportes Aquáticos, você acompanha aqui na Record News. Mundial de Esportes Aquáticos, você acompanha aqui na Record News.